Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Assassin's Creed Valhalla E hoje, o que planejei a gente fazer? O modo história do jogo eu já terminei, eu fiz o DLC aqui também Só que eu acabei pulando toda essa parte aqui da Val, que sonhos, que é quando a gente vai lá pra Midgar, né? Pro mundo de Odin e tal, pra Valhalla E acabou não sendo necessário fazer isso, fazer o jogo, né? Então, eu vou dar continuidade a essa história, vamos fazer isso aí, galera Mas antes, galera, do vídeo começar, deixa seu like pra fortalecer o canal Se inscreva, caso ainda não seja inscrito aqui no canal E compartilha com seus amigos, beleza? Temos vídeo toda semana aqui no canal Então vamos lá ver como que vai ser Eu acabei pulando a primeira missão só de introdução Que é quando a gente constrói a cabana aqui dela Ah, tá Posição para Asgard Vamos lá ver o que a gente consegue fazer hoje Olha ali já Aí, ó Temos que montar uma estratégia para lidar com esses invadores Não há mastelo que deixe escapar da morte certa Quem esmagou a cabeça de Trimmer, rei dos Jotnar Quem matou o Geirrhod, o imenso, com uma bola flamendante de... Já, já, já E foi tudo muito bem feito Mas o passado se foi Temos que decidir o nosso futuro Você não decide o futuro Você o estrangula Pelo Mjolnir Pelas bolas de Burry Somos Asgardianos Não nos escondemos como os elfos Nós lutamos Estamos lutando Pelos nossos lares Pelo nosso povo Mas certos problemas não se resolvem com a cabeça do martelo Diga um Javi Acabe com o impasse Peraí O que é isso? Outra invasão? Guerreiros de Jotunheim Estão atacando de todas as frentes Inocentados, tremendo e coçando nossos traseiros Não é assim, Thor Muitos Aesir foram enviados aos quatro cantos de Asgard E nós quatro ficamos para defender o Grande Salão Javi, empreste-me vinte guerreiros E os guiarei pessoalmente até Jotunheim Não podemos nos dar esse luxo Os Enririar devem ficar para defender nossa cidade Eu os traria pra cá Pra defender o Grande Salão Esta invasão é grande demais para ficarmos espalhados Esse falatório não resolve nada É lutar ou morrer Silêncio Todos vocês Nós iremos até o inimigo para lutar Antes que cruzem a Bifrost Belas palavras, Alimenta Corpus Diga quem lutará ao seu lado Hum, Tyr, Guardian Thor Rainha Vou levar o Thor que está brigando Só preciso de um Você, Thor Senhor do Trovão Vamos cortar as asas do inimigo Antes que fiquem audaciosos Paz de segurar o machado ou martelo Caçaremos cabeças de Jotunheim Os demais fiquem aqui para proteger o Grande Salão Havia alguma criatura entre os Jotunheim, Draugr ou Lobos? O que te aflige, Javi? A sua visão apurada lhe diz algo? Mais invasores! Estão reunidos na fonte Bifrost! Onde está Loki? Ele deveria defender aquela porta Avise aos outros A luta começou Em Hyriak Eis a batalha que vocês morreram para lutar Por Javi E por Asgard Tá, peraí Deixa eu só fazer uma Coisinha, um inventário Vou cortar Melhor Despertar Ai, que da hora Tá, bora lá Vamos, vamos lá Escora de Jotunheim Bem-vindos ao seu fim Opa Fecha o portão de Jotunheim Guerreiros, sigam-me Todos os demais Protejam o Grande Salão Comigo Comigo Presenteio esta batalha A mim Em Hyriak Tragam suas armas para Javi Afogaremos nossos inimigos com sangue Ae, tem a chegar? Ae, tem a chegar? O sangue por Asgard! Diga oi para Jormungandr! Matem o Zaynir! Fiquem comigo! Cadê? Cadê ele? Correu pra onde? Ah, morreu. Não se enganem com o Teatrinho! Estão lutando com quem esses aqui que não estão indo pra frente? Venceu! Venceu! Um medo de pergunto! Derrubem eles! Ah, mais um? Lá de onde? Voltou todo! Tá bom, vambora, vamo! Não vai ser pra cá, vou ter que fechar o portão! JÁ TÁ FAZENDO HORA EXTRA! LEMBRAM ENTÃO! Que braga! Aqui ó... Você é frágil demais! Preciso conter a chegada dos invasores! E aí... Vai ficar teleportando aí, né? E aí... O que foi isso? 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 Sem sim, um alerta! E eu capturei esse aqui! Um pastorzinho babão! Qual é o seu nome, Corasteiro? A maioria me chama de Construtor Javi pediu seu nome, não seu ofício Se tem outro nome, não consta em minha memória Sou o Construtor desde que venho construindo coisas Por que você veio para Asgard? Para sanar meu ego ferido, confesso Os Zyotinar não apreciavam meus talentos e criações E achou que nós, em Asgard, apreciaríamos? Foi engano acreditar que sua raça possui uma sabedoria imensurável E reconheceria uma oportunidade tão rara? Javi, em cavalo dado se monta sem olhar os dentes Eu colocaria arreios nesse aí E então, Construtor? Você é um cavalo dado de presente ou uma maldição? Nenhum deles, Sublime Sou uma mera ferramenta E espero ser bem empregado Este portal é uma fonte de tormentos há algum tempo Quero que seja fechado Com todo respeito Não é só por aqui que os Zyotinar podem entrar em Asgard Que tal eu propor uma solução mais ampla? Já tentamos todo tipo de barreira e ainda somos invadidos Por que pensa que a sua vai deter gigantes ou coisas piores? Eu já estive entre os gigantes Conheci as suas fraquezas O meu escudo resistirá e não se romperá como o seu Se duvida de mim, posso oferecer uma demonstração Sim, uma demonstração Se não nos impressionar Içaremos a pele dele em um veleiro Eu aceito esses termos Com uma última condição Eu precisaria da água do Poço de Urt O que sabe do Poço Sagrado? É um local de grande poder e magia vital Uma fonte de espírito É a água de lá que será a força do seu escudo Eu buscarei a água, Raph Deixe ele longe dos nossos locais sagrados Loki Irei até o Poço Procure você um local aberto para demonstração do Construtor Não, deixe comigo, Raph Tenho afeição por lugares escuros Vá com o Construtor e volte ao grande salão para sabermos do próximo passo De acordo Uma oferta interessante Uma coincidência curiosa Beleza O que você vê? O que é esse aqui? Um cogumelo Vá até o Poço Opa Vamos até lá então Mil metros Vamos lá Isso aí galera Estamos chegando aqui Já próximo Da missão Opa, tem um lobo aqui Eu tenho que matar até o último Não serei repente profecias Opa Opa Tinha um lobo aqui Até o Poço Vamos lá O Poço O Poço de Urd Nem eu conheço todos os seus segredos A pedra do Sol foi movida A pedra do Sol foi movida O trajeto da luz foi desviado Será que eu tenho que ir? Deixa eu ver quantas pontas tem agora Aí Foi Tá É Aqui embaixo Pra lá Estas cavernas são profundas Nidhogg e suas serpentes Estiveram ocupadas Opa Tem um baú aqui Um fogo aqui O que será que é isso? Cartner O que será que é isso? 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 Ele falou do pedido do construtor Uma oferta que me rendeu preocupação Por que esta passagem foi bloqueada? Alguém esteve aqui? Está me ouvindo, Rave? Este construtor é um desconhecido Não sabemos o que ele pretende Eu sou o governante de Asgard Não questione o meu desejo de protegê-la Calma, grande Rave Calma, grande Rave Calma, grande Rave Estarei da sua força nos dias que virão Para me ancorar e me puxar de volta do abismo Caso eu vacile E eu vou Enquanto eu puder respirar Então eu preciso dar o aviso Para que pise com cuidado neste lugar O que acontecer aqui pode se alastrar Pelo tecido dos nove mundos Eita O poço está lá Alguém se deu o trabalho de me obstruir Talvez a ideia fosse dar um aviso Eu vou encarar como um desafio Eu me lembro que havia mais luz neste lugar Essas pedras do sol servem para guiar a luz Mas o curso dela foi desviado E se um invasor estivesse tentando enfraquecer as defesas do poço Nós deveríamos intervir A integridade deste lugar sagrado deve ser preservada Mas se nós somos um flagelo ou uma bênção Ainda não se sabe Deixa eu testar Paravão, coloque aqui Paravão, coloque aqui Como duas fazendas usam uma mesma fonte de água Dividindo o fluxo Não Não Acho que é mais ou menos aqui Será que é isso mesmo? Acho que não é não 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 Isso Tem O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você já fez isso antes, Magda? Uma ou duas vezes. A luz encontrou seu destino. A pedra está iluminada. Agora aquele lá. Duvido que as torna. Curiosos não são bem-vindos aqui. Vamos chegar e partir antes que elas sintam nossa presença. Aí, ó. O poço se abriu para nós. Eu vou na frente. Aqui em cima. Pegue o que você precisa e rápido. Não vamos nos demorar. Adem, acabe com mim, passe. Tire. Tire. Bom filhote. Filhotinho, descuidado. Não devia estar aqui. Cadê você? Não tem um lobo vivo em quem eu confie. Javi, pare. Saia do caminho, Tire. Não permitirei lobos em Asgard. Esse é um lugar sagrado. Matar aqui é proibido. Sabe disso, Javi. Você está fora de si? Está agindo como se um espírito de Outrem tivesse te possuído. As Nornas me alertaram. Um lobo trará o meu fim no Ragnarok. Você vai matar todos os lobos dos nove reinos para evitar esse destino? Ridículo. Leve esse bicho. Quero ele preso. Por mim, todos os lobos e cães em Asgard estariam em jaulas. Para tranquilizar sua mente, eu farei o que me pede. Precisamos que mantenha o foco na guerra. Agradeço, Heralto da Coragem, por sua mão firme. Quando alguém desce tão fundo, não há mais como subir. Então o único caminho é descendo. porque não há mais um viver. Pressione-se. Olha o lobinho aí, ó. Olha só. Pegamos lá. Um ponto de domínio O Loki apareceu aqui Quem dera poder vê-lo pessoalmente Nos deparamos com um filhote de lobo Invadindo o solo sagrado Mas Tyr já cuidou dele Cuidou dele? Ele está morto? Eu te fiz uma pergunta, Loki O construtor está pronto ou não? O lobo feroz O que você fez com o lobo? O bicho está vivo Mas se for testar minha paciência ainda mais Posso fazer um gorro da pele dele Não é necessário, Ravi Não é Eu só me preocupo com a pureza do poço É apenas isso e nada mais Agora diga claramente Onde está o construtor? Em um campo perto daqui Seu corpo pode achar o caminho Aí Finalizamos essa missão aqui Pegamos aqui Medidas defensivas Vamos construir provavelmente um muro agora Ele não está muito longe não Olha Ok, vamos ver aqui o ponto de domínio Não pode pôr, né? O toque do lobo Que está menor Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Essa foi uma introdução ao mundo de Asgard Vamos fazer agora uma série Aqui nesse reino Faz tempo que Eu já devia ter feito isso Durante a campanha mesmo Acabei não fazendo Tem bastante coisa aqui pra fazer Tem que explorar Tem o tesouro Tem outro ponto aqui de Fenda de Utagard Temos esse aqui É por ali mesmo Nas medidas Temos aqui bastante coisa Pra fazer aqui nesse mundo Então vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui O que a gente consegue pegar Beleza? Mas é isso aí galera Deixa seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja um inscrito E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nada E nenhum conteúdo Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui 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 Tchau.